Até o final deste ano, 89 instituições vão adotar a gestão cívico-militar do Ministério da Educação. O objetivo principal desse programa é atender alunos em situação de vulnerabilidade social. Até o final do ano, 89 escolas de todo o país serão incluídas no modelo de gestão cívico-militar do Ministério da Educação. Com isso, o governo antecipa o cumprimento da meta do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Até o ano passado, nós temos 127 escolas em implantação. E neste ano, em um edital recém-publicado, neste mês de janeiro, nós temos a previsão de implantar 89 escolas ao longo deste ano. O que vai fazer com que o MEC antecipe a meta de 216 escolas cívico-militares que estava prevista para 2023 e que será atingida ainda este ano. O Programa para Implantação de Escolas Cívico-Militares é uma parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa, direcionado para escolas com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e com alunos em situação de vulnerabilidade social. O programa está presente em 25 estados e no Distrito Federal e atende cerca de 85 mil alunos. Em dois anos de existência, alguns resultados já são observados. Alguns dados e alguns relatos de prefeitos, secretários de educação e diretores de escola nos permitem colher alguns dados bastante significativos, como o aumento do número de matrículas, como o aumento da participação das famílias nas escolas e na vida dessas escolas cívico-militares, também uma redução da evasão escolar e uma redução da violência escolar destas escolas.